Olá gente, então o que é importante para as rosas do deserto? A troca de substrato, tá? Aqui já foi fita a troca de substrato, levantamento de caudex, limpeza das raízes, uma boa poda, tá? Como eu fiz aqui, faz a poda, essa daqui mesmo estava bem estiolada, bem grande, olha o tamanho dela, então essa parte aqui eu coloquei canela, mas pode ter sido também cola, e aqui eu coloquei cola, tá gente? Por quê? Cola instantânea, por quê? Para plantar, e aqui eu coloquei, nessa opção eu coloquei a areia fina de construção, que eu não achei a areia grossa, mas pode ser também um substrato para a rosa do deserto, é bem simples gente, passou a cola, esperou secar, tira as folhas e pronto, encaixou e deixa na claridade, tá gente? Acomoda direitinho e deixa na claridade, tá? E é isso gente, quando é que podemos fazer a poda? Quando estiver assim bem estiolada, bem grande, bem alta, aí corta, tá? Já tem vídeos mostrando como faz a poda, tá? Deixa a gema de brotações, deixa um espaço de 10 centímetros, né? Passa a cola ou canela, prontinho gente, é dessa forma, aproveita e segue a gente aí para mais dicas. Tchau, tchau.